Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E no nosso vídeo de hoje, né gente, esse diário de obra aí, vou mostrar logo pra vocês em primeira mão. Mais uma novidade lá da casa, né, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Começou, gente, já faz alguns dias, mas eu acabei esquecendo de gravar por conta da correria do dia a dia, né. Mas hoje vou lá mostrar pra vocês como que já tá a casa e deixa eu falar uma coisa, a massa corrida já começou, tá bom? Então, inclusive já tá embaixo e em cima de massa corrida, tá gente? Agora eu só não sei se já tá tudo terminado e falta só lixar. Parece que já tem, a parte de baixo já tá passada as duas mãos, né, que precisa de massa corrida. E a parte de cima só tá uma ou falta lixar ainda, é uma coisa assim, tá? Então agora, mas enfim, né gente, o importante é que a massa corrida já tá aplicada na casa toda, né. Por fora também já começou a fazer a aplicação da acrílica, só falta na parte dos lados assim, né. Porque é frente, fundo, já tá aplicado e dentro da casa, embaixo e em cima também, tá bom? Então agora eu vou lá mostrar pra vocês como que tá e tá ficando muito bonito, tá gente? Tá super claro e tá muito bacana. Ah, deixa eu falar uma coisa, lembra que eu tinha comprado os spots que eu mostrei naquele vídeo? Eu já comecei a colocar os spots lá com o Rodrigo também. Então ontem a gente foi à tarde, no finalzinho da tarde, já escurecendo. A gente colocou os spots da parte de baixo tudinho. Chega lá, eu vou mostrar pra vocês, né, a gente vai ligar a luz. Ficou muito bacana e hoje a gente vai terminar de colocar os spots da parte de cima, tá bom? Então a gente vai concluir essa parte de spot, aí a casa já vai ficar toda espotada. Vai ficar faltando somente as luzes centrais. Então agora a gente tá indo lá pra casa pra terminar essa parte dos spots. Já mostrar pra vocês também a massa corrida que já tá quase finalizada. O Rodrigo também tá aqui, dá logo um oi, filho! Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu não sou eletricista, né, mas dá pra ter uma base da parte de baixo que a gente já colocou. Ficou tudo certo, não teve nenhuma explosão, nem saiu nenhuma faísca lá. Agora já que ficou ok, já deu uns dois dias pra teste, a gente vai colocar a parte de cima também. O Rodrigo tá brincando, gente, ele sabe colocar essas coisas assim. Ele, claro, não é eletricista mesmo, né? Ele é especialista, mas a gente tem cuidado, né? Mas ele já sabe colocar, que ele já trocou na casa dele, inclusive, spot luminária. Então, ó, sacola na mão, né, querida? Cheio de spot, agora a gente tá indo lá. Já terminou de colocar a parte de cima também. Só vou passar na casa da massa, pegar a escada. Eu acho que aquela que tá lá não tá muito boa, né? É, eu acho que não, mas se não me engano tinha uma forte lá, a gente vê. Então é isso, gente. A gente tá indo lá pra terminar de colocar os spots. Já vou mostrar pra vocês. Ah, fala aí da casa, como é que tá agora com a massa corrida, assim. Nossa, gente, agora a massa corrida já tá finalizada. Se eu não me engano, algumas paredes que faltam lixar, tá muito bom. Sabe, tipo, parece que tá pintada a casa já. Tá veludada a parede. Tem pessoas que usam só assim, né? Sem tinta, né? Inclusive, dá até pra deixar assim. A gente tendo cuidado pra não sujar, não colocar muita mão na parede. Dura igual se fosse uma pintura mesmo. Tá muito, muito legal. Tá muito clarinha a casa também. Mas claro que depois a gente vai pintar, né, gente? Mas eu tô falando assim, já fica num jeito que parece que já tá pintada. Ficou muito bonita. Então agora, né, querida? Vamos lá na casa. Então, gente, olha só. Chegando aqui na casa, olha só como que já tá. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, só falta essa parte do lado, né? Porque essa parte aqui vai ter que colocar andame, tá, gente? E a gente vai ter que alugar os andames também. Então só aqui na parte da frente e dentro da casa também, né? Mas por hora já tá assim, ó. Já passou a massa acrílica. Claro que ainda falta passar outra camada e fazer um lixamento, né, gente? Mas por enquanto tá assim, ó. Tá vendo? Lá em cima também já foi passado. E lá naquela parte ali em cima, ó, tá vendo? Aquela faixa ali em cima ainda não foi passado. Só passou só aquele selador acrílico, né? Mas depois vai passar a massa acrílica. Então dentro, olha só como já tá bem branquinho, tá vendo? Então a gente vai entrar aqui agora pra mostrar pra vocês. Já tá tudo de massa acrílica aqui. Ficou bem bacana, bem branquinho. Olha só, tá vendo? Tá muito bonito, né? A gente já começou a colocar os spots, como eu falei pra vocês, né? Depois eu vou ligar pra vocês verem como é que tá. Mas, gente, olha só. Ficou muito bonito, tá vendo? A gente cobriu aquilo ali pra não dar infiltração, né? Porque vai ter que colocar o revestimento ali o quanto antes. Ainda mais agora no tempo que tá bem chuvoso. Então ele já finalizou essa parte aqui, né? A primeira demão. Ainda falta a segunda demão, mais o lixamento. Mas só na primeira já dá pra ter uma noção de como que tá branquinho, tá vendo? Então vamos entrar logo aqui dentro de casa pra vocês verem como é que tá, ó. E olha só, tá vendo? Só com aquela seladora, aquela vez que eu mostrei pra vocês, tava branquinho. Imagina agora como é que tá. Olha só. Super branco, tá vendo? A escada destacou mais ainda, que já tava branco. Olha só os spots, tá vendo? A gente já colocou todos os spots aqui da sala. Dá até pra ligar, inclusive, né, Rodrigo? Dá até pra ligar. Vamos ligar logo, então. Que agora na minha casa tem luz, viu? Ó, vou deixar tudo ligado. Por enquanto a gente deixa isso aqui pra não sujar os interruptores, né? Então olha só, com as luzes ligadas, tá vendo? Ó, ó. Já tá tudo funcionando. O Rodrigo tá ligando as demais ali. E olha só, como tá, tá vendo? Ficou muito bonito, gente. Um trabalho bem feito, ó. Tá bem bacana mesmo. Então eu tô tentando mostrar assim o máximo pra vocês terem uma noção, né? Como tá bem claro assim, talvez até dá uma escurecida na imagem, né? Mas, ó, só mesmo pra vocês verem como é que tá, ó. Tá super branquinho, tá bem bonita. Aí aqui embaixo, ó. A gente já colocou também aqui num lavabo os spots, né? Acende aí, Rodrigo. E olha só como ficou, gente, ó. A gente deixou dois spots aqui e três spots do outro lado. Olha só como é que tá. Vem pra cá. Não, deixa eu ligar. Olha só como é que tá, tá vendo? Ficou bem clarinho. Tá bem bonito. Aí como essa parede aqui vai revestimento, né? Aí não colocou massa corrida. Só nas laterais aqui, onde não vai revestimento, né? Mas tá muito bonito, viu, gente? Olha só aqui como ficou. Super claro. Tem spot também. Deixa eu ligar logo aqui, querida. Deixa eu me exibir. Olha lá, gente, ó. Ficou muito bacana. Então pra vocês terem uma visão melhor, olha só como é que tá. Tá vendo, ó. Tá muito bonito. Aqui ele acabou passando massa corrida, mas essa parede aqui vai revestimento, né? Então ele acabou não passando mais, como eu falei. Que na verdade ele tinha esquecido que ia revestimento aqui, né? Aí depois vai ter que repicar a parede pra poder colocar o revestimento aqui. Mas só essa aqui vai ficar sem massa corrida. Então os demais cômodos, né? Aqui fora no quintal também, ó. A mesma coisa, já passou acrílica também. Já começou a passar acrílica, né? Ainda faltou outra de mão. Mas aí por enquanto tá assim, ó. Tá vendo? Ó, meu tio já terminou de fazer essa parte aqui, né? Que é a casinha do gás que eu tinha falado pra vocês. Então, ó. Ficou bem legal. Já passou também aqui a seladora. Depois vai passar a massa corrida. Pra ficar tudo padrãozinho aqui, bonito, né? E por enquanto, gente, aqui no quintal também tá assim, tá bom? Aqui ainda não passou massa corrida num lado. Só a seladora, né? Depois vai passar. Aqui já tá com massa corrida aqui dentro, né? Tudo falta lixar, tá, gente? Tô falando assim pra vocês que já tá com massa corrida, mas ainda falta lixamento. Pra ficar mais acabado, né? Aqui na lavanderia, mesma coisa. Essa aqui vai revestimento. Essa aqui tá com massa corrida. Aqui também tá com massa corrida. Tá bem bacana. Aqui não tem luz ainda, né? A gente só colocou só os spots por enquanto. Mas, ó, como já tá, tá vendo? Tá bem bonito. Tudo branquinho. Então agora, né, gente, vamos cá pra cima. Que é onde a gente vai terminar de colocar os spots. Esse aqui você já sabe, né? Que eu tinha falado pra vocês. Esses dois são colocados no dia que colocou o gesso. Mas deixa eu mostrar logo aqui pra vocês como é que tá a massa corrida aqui também, né? Ó só como tá tudo branquinho, tá vendo? Então subindo aqui a escada também, né? Olha só, gente. Já tá finalizada essa parte. Ó, esse aqui, ó, é interruptor paralelo, né? A gente acende lá embaixo e apaga aqui em cima, se quiser, né? A mesma forma, a gente acende aqui e apaga lá embaixo. Aí aqui no quarto, olha só como é que já tá. Tá vendo, ó? Tudo bem branquinho também, né, filha? Igual as nuvens do céu. Inclusive, falando em nuvens do céu, gente, tá chovendo tanto aqui. Olha só como é que tá o tempo, tá vendo? Toda hora cai chuva e aquela chuvona assim, sabe? Que fica o tempo todo, aquela chuva forte. Mas voltando aqui pra dentro, né, filha? Olha só, aqui a gente não colocou esses potes ainda, né? A gente vai colocar daqui a pouco, né? Começar a colocar. Só colocamos esse daqui, né? Ontem que deu tempo. E vamos aqui, né? Nos outros cômodos mostrar pra vocês. Olha o quarto como é que tá. Eles passaram um pouco também nessa parede, né? Pra ficar mais realçado ao branco. Muito bacana, aqui fora também já tá passado, né? Ó, ficou muito bonito. Aqui dentro não vai passar, porque vai revestimento nas paredes, tudo, né? Então o banheiro, por enquanto, tá assim, né? Porque o revestimento já vai ser, né, o acabamento aí das paredes. Então voltando aqui, o closet, né? Já tá finalizado também. Só falta mesmo lixar, mais uma vez falando, né? Mas olhando assim, parece que já tá pronto, né? E passando a mão assim, gente, já tá lisinho, entendeu? Parece que já tá pronto. Mas claro, ainda falta lixar pra ficar melhor ainda. Mas ó, já tá bacana. Aqui a gente não colocou a luz também, vai colocar. Aqui fora já tá tudo acabado também, né? Tá muito bonito, viu gente? Muito bonito mesmo. Graças a Deus, tá muito bacana. Ó, a visão daqui de cima, como é que ficou. O quintal vai sempre ficar bem claro assim, né? E é isso, tá gente? Então eu mostrei pra vocês tudo aqui. Claro que depois vai finalizar, né? Ainda falta finalização. Finalização, mas assim já dá pra ver como que tá bonito, né? Graças a Deus, tá muito lindo mesmo, tá gente? Agora só vai faltar mesmo fazer umas paredes ou outras que faltam passar a segunda de mão e ali o lixamento total daqui de dentro, né? Aí quando ele terminar a parte aqui de dentro, aí você vai começar a fazer na próxima semana as partes do lado, né? Ai gente, tá tão bonito isso aqui, todo branco assim, o cenário. Tô gostando demais. E vem, Rodrigo. Como tá branquinho? Tô me sentindo um anjo. Ó, não fica? Clarinho demais. Até a gente fica mais bonito, né gente? Ai, tá me exibindo aqui. Que cheque. Então é isso, né? Chega de tanta conversação. Agora a gente vai começar a colocar os spots que faltam. Aí depois eu ligo e mostro tudo pra vocês, né? Como é que vai ficar os spots colocados. Então aqui estão os spots, né? Aí pra adiantar, a gente já foi fazendo isso aqui, ó. Encaixando, porque ele vem assim, gente. A gente encaixa essas molinhas aqui e só rasga esse fio aqui, ó. Tá vendo? Pra ele poder abrir assim e ficar em dois. Tá vendo? É muito simples. E o encaixe dele é bem fácil, né? Aí eu vou dando aqui pro Rodrigo, né? E ele vai encaixando no teto, né? Que primeiro tem que conectar os fiozinhos assim, ó. Aí conecta os fiozinhos, os spots passam a fita isolante e depois, né? Encaixa num forro. E aí 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 Rodrigo, já decorou de instalar todos os spots aqui, né, gente? Agora, assim de dia, não dá pra vocês terem uma noção. Mas eu prometo que a noite, né, Rodrigo? Vai ficar bem mais bonito. A noite dá pra ter uma noção. A gente acendeu quando instalou lá de baixo. Fica muito bom. Clareia demais mesmo. Então, à noite, a gente volta aqui e mostra pra vocês como é que tá, né? A iluminação à noite, por enquanto. Só com os spots, né? Que é cor quente... É frio, né? Branco quente. Que é o amarelo, no caso, né? E você não vê como é que vai ficar, tá bom? Tá cansado, filho? Pouquinho, né? Rodrigo, tá molhado de sol. Tá molhado de sol. Tá muito calando. É a hora de cair naquele chuveiro lá no quintal. Como prometido, né? Aqui estou eu na frente de casa agora. Olha só o bom de tudo, gente. Que o poste... Já clareia a minha casa todinha, tá vendo? Principalmente essa parte de dentro aí. Fica super iluminada. Mas agora nós vamos entrar, né? Como prometido. Eu falei pra vocês que ia mostrar a casa à noite, né? Iluminada. Então, Rodrigo, vai na frente. Por quê? Você tá com medo? Não, pra tu ligar as luzes, né? Então, assim, gente. Eu mandei o Rodrigo assinar logo toda a parte da casa lá de dentro, né? Que aí fica melhor pra vocês verem como é que vai ficar a visão aqui, né? Claro que ainda vai faltar as arandelas ali. Que ali vai ter duas arandelas. Vai ter as luzes centrais ali em cima. Vai ter a arandela ali dentro também, né? Na parte da garagem. Vai ter uma de cada lado. Então, essa iluminação primeiro que eu tô mostrando pra vocês é só dos spots, tá bom? Aí, quando colocar as outras iluminações, eu vou mostrar mais pra vocês. Então, agora sim. Todas as luzes já estão acesas. Vamos entrar aqui na casa, né? Pra vocês verem como que já tá, né, gente? Só com os spots. O Rodrigo lá tá bem destacado agora. Nossa, dá pra ver perfeitamente tudo. Então, vamos entrando aqui, né? Olha só, gente. Como já tá bem claro. Então, como eu falei pra vocês, né? Ainda vai ter essas duas arandelas aqui. Porque, por enquanto, ainda não foi comprada, né? Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. Aqui já fica super claro. Porque a luz do poste também ajuda bastante, né? Então, ó, a claridade aqui à noite. Vai ficar super boa. Então, aqui, olha só. Todos os quatro spots, tá vendo? Que estão ligados aqui. Ainda vai ter a luz central ali no meio. Mostrando aqui pela janela, olha só. Super clarinho. Olha só. Muito bonito, viu? Meu Deus do céu. Tá super claro, né, Rodrigo? Ficou super claro. E o bom é saber que é LED, né? Que, além de iluminar, é uma iluminação que não esquenta, né? Que não tem uma temperatura forte. E é econômico também, né? Porque tem muita luz aqui. Então, lógico, a gente não vai deixar isso aqui aceso sempre. Todas as luzes. Porque falta ainda as do meio, né? Quando tiver as do meio, pra variar um pouquinho, pra fazer um charme, a gente acende essas, né? Então, aí, gente, o que vocês acharam? Ficou bem bonito, né? Essa parte aqui das salas. Então, agora, né, gente? Vamos entrar aqui em casa, né? Dentro, pra vocês verem, ó, a visão daqui. Tá vendo? Então, as gravações vão ficar super claras, né? Devido à iluminação, que foi bem projetada, né? Justamente por isso, né, gente? Porque a gente que grava, tem que ter um cenário sempre bem iluminado pra ficar melhor nas gravações, né? Então, olha só que bacana. Bem iluminado, né? Olha só. Ficou muito legal, viu, gente? Sério, nem acredito. Hoje, olhando assim, tudo com luzes, né? É motivo de muita alegria, porque outro dia era só um terreno vazio, né? E hoje, graças a Deus, tá aí, né, gente? A casa já iluminada com água, muito bacana. Então, ó, as gravações, como vai ficar, tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia da claridade que vai ficar na hora que a gente gravar à noite. Olha, Rodrigo, como tá? Nossa, muito bom. E a luz, além da luz ser muito forte, ela reflete no branco aqui das paredes, né? Nossa, que iluminação boa, tá ótimo. E deixa a gente ficar mais bonita, né? Ai, gente, olha, eu não sou bonita assim, não, viu? Nem eu nem Rodrigo é tão bonita assim, pessoalmente, viu? Não, não. Mas essa luz aqui tá deixando a gente bem bonita. Acho que eu nunca vou querer sair daqui, viu? Acho que eu não vou querer sair daqui mais não, viu, gente? Porque eu tô muito bonito e eu não sou bonita, né? Mas essa luz tá me deixando bonito. Olha só que bacana. Ai, minha escada que eu amo. Escada! Vamos daqui a pouco lá pra cima mostrar pra vocês. Então chega de mostrar essa parte aqui embaixo. Vamos logo lá pra cima. Ah, o lavabo! O lavabo é outra coisa que tá super claro. Olha só, vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Olha que iluminação top, hein? Ficou muito boa, né? Ó, a gente colocou bastante esse post aqui, vocês viram. Vou mostrar aqui da frente que é melhor, né? Então olhando daqui da frente, né, gente? Olha só como tá super iluminado. Olha só, tá vendo? Ficou bem bacana. Gente, tá muito bonito. A gente colocou essa porta ali dentro, né? Porque vai ser a porta que vai ficar aqui, na verdade. A gente tava fazendo o teste, tá? Por isso que ficou ali. É o que, querido? Tá aí o culpado? Tô falando com a minha irmã que tô mandando umas fotos pra ela da casa. Ela não tinha visto também. Quer ver? Eu acho que ela mandou aqui. Deixa eu bisbilhotar aqui. Ok. Rô, a casa tá linda. Fica até emocionada. Muito. Meu Deus. Que delícia, né? Ai, Deus abençoe. Que Deus continue abençoando. Tá linda a casa. Chorou. Aí acendeu essas luzes, assim. As ideias vão se iluminando, né? Ô, coisa boa. Um beijo, Tuca. Um beijo, Tuca. É irmã do Rodrigo, gente. Ela falou que tava emocionada. O Rodrigo acabou de mandar as fotos aqui pra ela, né? Eu não mandei foto ainda pra ninguém. Porque a gente acabou de chegar, né? Mas o Rodrigo não se aguentou. Eu sou curioso e minha família também é muito curiosa, né? Então eu já mandei foto aí pra todo mundo ficar ciente, né? Com certeza. Então é isso, né, gente? Vamos continuar aqui mostrando as coisas aqui da obra. Ó, aqui no fundo ainda não tem nada de luz, né? Porque a gente ainda não colocou. Mas breve vai ter também. Mas mesmo assim, a claridade daqui de dentro, ó, já clareia tudo aqui fora, tá vendo? Por isso que eu tô falando, gente. Todos os cômodos aqui vão ficar super iluminados, né, Rodrigo? Vai. E aqui, ó, tem iluminação também. Acho que vem do poste também, de outra rua, não sei. Aqui da lateral. Porque já ilumina aqui o quintal, independente se tem luz aqui de dentro ou não. É verdade. Então a casa é muito clarinha, assim. É muito bom. Então, ó, só pra vocês terem uma noção daqui como é que é, né, do fundo pra dentro. Olha só, tá vendo, gente, como é que é, ó? Super clarinha. Ficou muito bonita a parte lá em cima, que daqui a pouco a gente já vai subir, né, pra mostrar pra vocês. Então vamos logo entrar aqui, né, que eu sei que vocês estão super curiosos. Ai, casa clara, eu tô me achando, viu? Olha só, gente, super clarinho. Vamos subir aqui. Ó, a visão daqui de cima, como ficou, tá vendo, ó? Muito legal. A visão aqui embaixo. Muito bonita essa visão. É. Aí ele fica assim achando. Ficou até vermelho, ó, camarão. Tá bom, que é mudando de assunto, gente. Então é isso, né? Não vou dar muito ibope não, que ele é ousado. Então, olha só, aqui em cima como ficou, tá vendo? Super iluminado. Eu falo, gente, só com os spots, tá, assim, imagina quando tiver a iluminação do meio, né? Como que vai ficar, né? Olha, bem iluminado aqui em cima também. Ficou muito bacana, gente, sério. Ai, graças a Deus, tá muito bonito. Muito bonito mesmo, né? Não imaginava que ia ficar assim tão linda a casa. E aqui no quarto, né? Olha só que coisa mais bonita. De novo. Ai, meu Deus, tá se achando agora, passando de propósito. Eu não, não posso sair, eu tenho vergonha, várias coisas. Ele já tá vermelho, que ele tem vergonha mesmo, viu, gente? Então, olha que lindo o quarto aqui. Tá, vamos tirar o foco dele agora, é. Então, ó, besta. Vamos entrar aqui no quarto, né? Deixa eu fazer assim que vocês tenham a visão melhor, né? Uma visão mais ampla. Então, olha só aqui fora, tá vendo? Por enquanto aqui ainda não tem, né? Como eu falei pra vocês, não tem luz aqui no teto, nem as arandelas. Então, a visão é essa por enquanto, tá, gente? Mas, ó, como tá bem claro também, tá vendo? Super claro. Agora, vamos entrar aqui no banheiro. O banheiro, por enquanto, não tá tão iluminado assim. Mas, ó, vocês veem, né? Porque a parede acaba que escurece um pouco, porque ainda não tem revestimento. Mas, mesmo sem revestimento, vocês estão vendo aí, né, gente? Como já tá claro, né? Ó, tá habitável aqui dentro, Fia. Deixa eu entrar gravando aqui só pra vocês a iluminação. Por enquanto tá assim, né? Mas, claro, quando tiver os revestimentos aqui na parede, aí vai ficar muito bonito, né? Então, por enquanto, tá assim o banheiro. O banheiro não tem muita mudança, né? Por esses dias não tá tendo nenhuma mudança aqui dentro. Aí, no closet, né, gente? Vamos ver aqui como ficou. O closet também tá bem iluminado, né? Ficou muito bacana a divisão que a gente fez, né? Da quantidade de spot pra cada cômodo. Então, ficou muito bacana, né? Aí fora não tem luz ainda, né? Como eu falei pra vocês. Ó, daqui de baixo a visão que a gente tem assim à noite, né? Por enquanto é essa. Aqui ainda não tem luz também, vai colocar, né? E aqui dentro, a visão do closet é essa, tá vendo? Tá bacana ter essa ideia de mostrar pra vocês assim à noite, porque a gente só grava de dia, né? E aqui, então, não podia nem gravar à noite. Mas, só pra vocês terem uma noção de como é que tá ficando, tá muito bonito. Eu tô gostando demais dessa iluminação, né? Meu Deus do céu. Tipo, gente, tá sensacional, de verdade. Só pra vocês terem também, né? Um gostinho aí de saber como é que tá ficando a casa, assim, né? A iluminação e tudo mais. Então, breve, a gente vai começar a comprar as partes dos lustres, luminárias e tudo mais, né? Aqueles lá que a gente vai colocar arandelas e os outros, como é que é o nome? Plafom. E os paflon... Pla... Plafom. Plafom. E os plafom também, tá, gente? Que são os que vão ficar nas centrais, né? O bom agora é que a gente pode ter calma pra escolher, né? Porque agora, como a casa já tá bem iluminada, Então, luz tem, né? Então, a gente vai vendo aos poucos, conforme o modelo que vai agradar mais a gente. A gente vai comprando aos poucos também, né? Entendeu? E é isso. A gente vai vendo tudo aos poucos, né? Com calma, porque a gente consegue escolher as coisas do jeito que a gente gosta, né? E é isso, gente. Então, espero de verdade, assim, que vocês tenham gostado, tá bom? Tentei mostrar pra vocês o melhor, sim, né? Possível, pra vocês tenham noção de como que vai ficar as coisas aqui à noite e tudo mais, né? Claro que depois, quando tiver todas as iluminações, Aí eu vou mostrar pra vocês melhor, né? Mas, por enquanto, já pra vocês terem uma noção de como é que vai ficar, já dá pra ter, né? E é isso. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se vocês são novinhos aí no canal e estão vendo esse vídeo pela primeira vez, não percam mais tempo, já se inscrevam no canal e deixem também, ó, seu like no vídeo e não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aí na tela, tá bom? Então, um beijo bem grande em cada coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!